Agora depois do podcast aqui ele tá mais de boa Mas ainda tá um pouco, né? Mas acho que não vai acabar não, viu? Esse vício aí Ah, espero que acabe, viu? Acho que não Você assiste o podcast lá que vem suas amigas aqui? A Polinésia 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 francesa Polinésia francesa Minhas amigas? É, né? Elas realmente É, o Minhas Amigas, pelo menos eu achava Polonesa, mano Polonesa, né? Polonesa Polonésia francesa É que eu já fui pra lá, tava pensando Nessa ilha É mentira, eu nunca fui pra lá Pois é, eu assisti sim, assisti, né? Tinha como não ter assistido isso aí Não vai ficar correto aqui o nome, mas tá bom É o quê? Você assistiu? Você ficou triste com as meninas? Cara, quando eu vi Tipo, pela primeira vez assim, eu vi aquilo Fiquei muito magoada Não vou mentir pra vocês não, velho Fiquei muito magoada Cheguei até a chorar Eu ia até procurar um Na verdade, eu procurei um advogado Pra ver o que eu poderia estar fazendo sobre isso Que foi até meu tio E recebi muito hate também Muita gente me xingando muito Até porque elas mandaram as pessoas me xingarem, né? Mas... Mas passou? Ah, já, claro que já passou Mas na hora você ficou brava É, porque assim... Mas você ficou brava com nós também? Não, o que é isso? Jamais A gente só deu espaço de voz A gente nem sabia, tá ligado? Vocês ficaram sem entender, tipo... É, eu fiquei pensando assim Falei, que menina, mano Pegou... Imagine, né? Pegou a saia da menina Peguei a mala vazia Pegou a mala vazia Levou embora Tipo, o Big Brother pegou a mala errada Deu fuga Mas foi o que aconteceu Só pra você também falar assim Pra não ficar... Não, sim, claro Então, gente Tipo assim Lá na Moção Maromba, né? É bem bagunçada A questão de você Tipo, ter lugar pra guardar Suas coisas Suas roupas Não tem espaço pra todo mundo Porque é muita gente, né? E nessa... A mala Não sei porque ela falou Que eu roubei Porque a mala foi emprestada A Sabrina emprestou a mala Eu tenho várias conversas Eu cheguei até a postar na internet Que eu tenho várias conversas De eu falando com ela Agradecendo Porque quando eu vim pra cá Tipo, eu não tinha muita coisa Eu não tinha muita mala E eu acabei comprando Bastante coisa aqui Aí eu precisei pra voltar, né? Pra Salvador Ela me emprestou Eu falei com ela E... O que que aconteceu? É... O que foi que vocês estão fazendo Essa cara assim? O cara tá fumando ali É porque... Não, quem que tá fumando aqui? Ninguém tá fumando aqui não Não, né? Não, hoje não pode Hoje não pode ser ganho Não pode Enfim, né? Aí nessa... É mentira, cara Vamos Enfim, nessa... Tipo, nessa agonia toda Acabou vindo... É... Um aleg da polonesa Nas minhas coisas Um aleg E um corta-vento da Sophie Só que... Eu não... Eu avisei pra elas Eu falei, olha Veio sem querer E marquei de devolver Junto com a mala da Sabrina Tava tudo certo Eu não entendi Tipo, já tava tudo resolvido Eu realmente não entendi O porquê dela ter tocado nesse assunto, né? Não entendi o porquê da... De tanta raiva Que eu senti muito ódio delas Na forma de falar Tá na cara, né? Elas me xingaram Muito ódio mesmo E assim, eu nunca... Nunca fiz mal nenhum pra elas duas Pra elas fazerem o que elas fizeram, entendeu? Pelo contrário Eu era muito amiga delas lá É... E tipo... Sei lá Tinha roupa minha com elas também E elas tiraram foto Tipo... Eu não entendi Sinceramente Até hoje eu não entendi E acho que eu nunca vou entender O porquê disso Aham... Né? A gente só deixa pra lá Essas maldades aí Pra não afastar Ah, mas você até tinha ficado com a sua roupa Mas tava tudo combinado Porque veio na bagunça É, veio na bagunça Eu cheguei até a usar É porque assim A gente não... Tipo, a gente usava a roupa uma da outra ali A gente... É normal Todo mundo usa a roupa uma da outra lá Isso é uma coisa normal E aí veio sem querer Ela falou que... Que eu... Que eu tinha mandado um beijinho Não foi isso Eu mandei um beijinho E eu terminei de responder ela Eu falei Olha, veio sem querer Me desculpa Vou estar mandando Junto com a mala da Sabrina Que ela me emprestou Então tava tudo certo Tudo certo Eu não... Não jamais eu faria algo desse tipo, né? Tava tudo certo pra ficar resolvido Tava... Exatamente Não tinha... Não tinha porquê Entrar nisso E ainda aumentar mais ainda a situação, né? Foi bem... Bem exagerado Bem feio Mas... É isso Tá tudo bem Passou Eram tudo amigas, né, mano? Exatamente, né? Exatamente Mas você ficou... Depois você ficou de boa, né? Depois você ficou... Claro, eu não vou ficar... Depois vocês falaram, não? Não, eu não... Não, não E as mina... Falar pra vocês... Eu gostei delas Muitas gente boas Gostei também de você Também gente boa pra caramba, tá ligado? É... Eu acredito que só foi mal entendido mesmo Não foi nada de... É, sim, sim É que até assim Acho que aqui Quando elas estavam falando Às vezes elas estavam meio... Até no ponto brincando Assim, falando assim No ponto brincando Você pode ter... É... Não sei o que pode ter acontecido, né? Mas você devolveu? Você mandou de volta? Já? Ah, sim, sim, sim Você mandou já? Já Então tá tudo... Tá pronto Então já era Ah, é Já mandei de volta A calça legging dela Da Gucci Por isso, né? É por isso Não, eu não tô brincando Ah, não Não, eu não tô brincando Não Ah, então eu pensei que era da Gucci Se fosse da Gucci Eu não tô entendendo Falar Agora que a mulher gosta Dessas coisas de... Nem cabia direito em mim Tava meio folgadinho Assim Mas tá tudo certo Tá bom, então Tá... Tudo na paz de diálogo Falar demais Foi só uma mão entendida E já era Polô Polô Sofie Pronto, agora nem ri não Desculpa Eu vou ser rir o nome também Ele é muito ruim com o nome Eu sou muito ruim com o nome Eu vou ficar só o nome daqui e ai E aí bei e aí e aí